E aí pessoal, fazendo uma travessia de balsa aqui pra vocês, dia 1º de janeiro, 2023 A gente fica até desacostumado aí, como a gente pode ver, a balsa aí que tá até vazia hoje no dia Pouca gente vai nessa travessia, é o pôr do sol ali, bem bonito já Ó A água tá bem tranquila aí Rio São Francisco tá baixando, viu pessoal A gente não foi lá na régua, mas pelas partes das barreiras ali que a gente pode ver Tá bem baixo, olha que essa parte lá de água suja, onde é que tá o nível do rio Agora já baixou mais e também o rio nem manteve, foi baixar mais Como a gente pode ver aí a água até ficou mais limpa um pouco Que antes tava uma água barrenta, mas agora a água aí do rio São Francisco deu uma clareada Essa atualização pra vocês aí né, a gente tá fazendo essa travessia de balsa Aí Deixa esse registro pra vocês aí ó Rio São Francisco baixou mais, nessa época aí Lá no início de 2022 né, nessa época o rio já tava bem cheio E agora aqui tá ali na faixa dos seus 6 metros 5 e pouquinho em quase 6 metros né, depois a gente vai fazer uma atualização na régua e mostra pra vocês Mas o vídeo de hoje que a gente deixa essa atualização do rio São Francisco aí é essa É o rio São Francisco bem baixo Tem gente ali já esperando a balsa Nesse dia de hoje né, feriadão aí, tá parado o movimento Aí como a balsa tá encostando aí, a gente vai tá saindo Depois a gente traz atualizações pra vocês viu, do rio São Francisco Que por enquanto as imagens que a gente tem é essa aí, beleza pessoal? Um abraço então, até outro vídeo, falou e tchau 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 Tchau